Mas como é que tá a convivência? A convivência agora, agora nas últimas duas provas, começou a ficar muito legal. Existe ainda uma rivalidade. Apesar de há muito tempo não ter mais uma separação, a gente ainda, por exemplo, na hora do almoço, a gente sentava em mesas separadas. Existe ainda. A rivalidade existe, mas também é uma rivalidade que hoje eu entendo que é mais uma conexão forte que se formou lá no começo, quando eram duas turmas separadas. É, que aí quando entra o segundo grupo fica uma coisa meio, sai daqui. Exatamente. Depois da primeira prova, da prova do bolo. Nossa senhora, prova do bolo, que grande desgraça. Um verdadeiro embate ali. Que grande desgraça ali, não é mesmo? Um verdadeiro embate ali, teve uma... Pô, vou te falar. Foi na prova do bolo, depois teve... Enfim, eu não lembro exatamente o dia, mas a gente saiu da gravação, acho que era um fim de semana, ou uma sexta-feira. Era cedo, e os dois grupos decidiram, sem falar um com o outro, vamos tomar uma cerveja. Fomos no mesmo lugar. Fomos no mesmo lugar. E a gente viu eles chegando. E eles meio que disfarçaram, entraram no bar do lado. Ah não, gente. Nem falaram oi. Ah não. Nem falaram oi, entendeu? Tá vendo? Olha aí. Então tinha uma rivalidade forte. Caralhaca. Tá vendo? Tipo assim, eu tava fazendo o mando do bem. Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. É. Exatamente. E aí depois alguém perguntou assim, ó, por que vocês não entraram no bar com a gente? Alguém falou? Não. Ou deixou por isso mesmo? Não, é. Deixou eles acreditarem que eles super disfarçaram. Depois a gente nem entrou nesse assunto. Nossa, gente. Não, pelo menos eu não tava na conversa, se aconteceu. O Berto já tava tipo assim, ai, eu já tenho filho adolescente de casa, chega. Não tô afim dessa criançada aqui. Eu sei que é, já passei por isso. Já passei por isso, já passei por isso, quando minha filha estava na sétima série. É.